Olá! Bem-vindos de volta ao Pedra dos Efeitos para mais um Demo Review. Hoje é dia de Marshall e na Box Nacional. O pedal já foi muito pedido por muita gente para aparecer aqui no Pedra dos Efeitos. E finalmente ele está aqui, que é o White Sugar da Aura Imps. A Aura Imps que já tem o Brown Sugar, que eu acho um baita pedal. E o White Sugar, digamos que é uma evolução, um passo a mais do fabricante em termos de recursos no pedal, no Marshall e na Box. Mas vamos a ele. O que é que tem de diferente no White Sugar, para o Brown Sugar, por exemplo? Ele mantém as três bandas de equalização, graves, médios e agudos, volume e ganho. E tem o controle de power, que é acionado por um segundo footswitch, que é um segundo estágio de ganho. Então, você na prática vai ter mais ganho. Você pode acertar o White Sugar com pouquíssimo ganho, como o Crunch. E ao acionar o controle power, você tem um pedal poderoso aí. E eu vou demonstrar como isso funciona na prática. Para o vídeo de hoje, Gibson Lespo Special. Reverbs vende o EcoVerb da Flaminovation. Amplificador Mini 8 da Solo Amps. Esse é o meu som limpo. Amplificador Mini 8 da Solo Amps. Amplificador Mini 8 da Solo Amps. Amplificador Mini 8 da Solo Amps. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos às nossas considerações finais. Na prática Na prática Wet sugar são dois pedais em um Porque você tem o power Que pode funcionar de maneira independente Né Bem mais aberto Com bastante ganho E pode trabalhar em conjunto com O pedal wet sugar normal, né Acionado pelo Pelo Foot switch On e off e tal No power você vai ver que as três bandas de equalização não Não funcionam Ele tem um timbre já pronto Independente do que tá acontecendo Do outro lado do pedal E o resultado dos dois Juntos é muito legal Porque você pode ter um crunchzinho Trabalhei Eu trabalhei Diversas vezes com a sugar dessa forma Ele com um crunchzinho apenas, né Ligando ao senão do pedal Quando precisava de mais ganho Pra uma base mais pesada Pra um solo Com mais sustento Alguma coisa A sono power Eu achei isso uma mão na roda O pedal super compacto E cara Bem divertido As três bandas de equalização São muito úteis, né Mas eu tenho essa característica Mais aberta Como Já se é Público e notório Então você pode Dar uma equilibrada Tirar Os agudos Acresistar mais graves Obviamente se você toca De Les Paul Isso não é tão necessário Muito útil As três bandas de equalização E achei uma secada Muito legal Esse modo power Que você acrescenta Um estágio de ganho a mais E que pode ser trabalhado Eu não gostei dele Assim Independente, tá Achei muito aberto pra mim Funciona Especialmente com bastante ganho Com pouco ganho Que eu não gostei mesmo Mas com ele próximo assim No talo Eu gostei Funciona Mas eu preferi somar os dois Eu preferi trabalhar Como se fosse um drive De dois canais mesmo Deixando o White Sugar Com baixo ganho E quando precisava Fazer mais ganho Acionando O modo power Cara Mais um pedalzaço Machina Box Daora Amps Você deve estar pensando aí Se deveria trocar o seu Lebron Sugar Pelo White Sugar A resposta é Não sei São dois pedais O White Sugar Por ter mais recursos Talvez seja um pouco Mais interessante Esse lance dos dois canais Mas eu continuo gostando Muito do Lebron Inclusive vai rolar Um comparativo entre os dois Em breve por aqui Então fique ligado Se inscreve no canal Aciona Sininho Para notificações Enfim E é isso O White Sugar Pedalzaço da Aura Gostei bastante Bastante mesmo Se você quiser conferir O meu review completo O link Para o site Pedasdeefeitos.com Está aqui na descrição Clica aí E leia as minhas Construções mais aprofundadas Acho que vai acrescentar Sua experiência No review do pedal Dê seu like Se inscreve no canal E não deixe de conhecer A nossa campanha No financiamento coletivo Com Catarse Catarse.me Barra Pedasdeefeitos Onde você concorre A desconto Você tem desconto Na hora ampla Você pode comprar O White Sugar Mais barato Inclusive Com desconto bem máximo Que tem lá Para os apoiadores Dentro dos fabricantes Então vai lá Catarse.me Barra Pedasdeefeitos Valeu Até a próxima